Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Apaixonados por Mecatrônica, e nessa aula de hoje então eu vou mostrar como fazer o primeiro, a primeira aplicação aqui usando o Graphset, usando o Sequential Function Chart, então já estou com o Codecis aberto aqui, e aí eu vou vir em Arquivo, vou selecionar aqui um novo projeto, um projeto Standard, aqui eu vou escolher aonde eu quero guardar e o nome do projeto, então vou colocar aqui o primeiro Graphset aqui, o primeiro Graphset, eu dou um OK, e aqui que vem a primeira, o primeiro esquema aqui, eu tenho que selecionar a linguagem de programação, então eu vou selecionar aqui a linguagem SFC, que é Sequential Function Chart, eu tenho que ter um certo cuidado aqui no Codecis para não, se não é o CFC, não é o Continuous Function Chart, e nem o CFC com parte de página orientada, é o C, é o SFC, Sequential Function Chart, eu seleciono então SFC, que é o nosso Graphset, eu dou um OK, e aí depois que ele abrir, ele vai carregar todas as bibliotecas aqui, aí eu vou poder, então, fazer meu primeiro programa usando o Graphset, né, lembrando que o Graphset é uma linguagem muito poderosa, é estruturada, né, para processos sequenciais. Então vamos lá, eu venho aqui no meu PLC PRG, e aí a gente já visualiza aqui a primeira estrutura, né, na parte de cima eu tenho a estrutura onde eu vou declarar as minhas variáveis locais, e eu já tenho um primeiro, um primeiro, uma primeira, um primeiro step aqui, né, um primeiro passo, já que é o passo de inicialização, ele já vem com o nome init, ele é o passo, como a gente pode ver, ele tem um quadrado dentro do quadrado externo aqui, do retângulo, na verdade, indicando que ele é o passo inicial. E aí aqui na minha, no meu Toolbox do lado direito, eu tenho aqui passos, passos, transições, ações, jump, macro, branch, então eu posso, as estruturas mínimas aqui para eu poder fazer o meu Graphset. Eu vou fazer uma estrutura aqui com três passos, então, eu vou colocar aqui, eu posso arrastar, né, manualmente aqui, então, um passo, uma transição, eu vou arrastando manualmente, ou eu posso, a partir da transição selecionada aqui, por exemplo, clicar aqui, ó, aqui eu vou inserir, aí eu vou inserir um macro, não, aqui ó, aqui eu vou inserir um passo e uma transição juntos aqui, ó, então eu insiro mais uma, insiro outra, né, notem que a numeração dos steps, ela vai crescendo automaticamente, eu não me preocupo com isso, e o final, então, já vem, já vem para o meu init. seguinte, muito bem, agora eu vou colocar as minhas ações, então eu arrasto uma ação aqui, né, então eu tenho, eu posso colocar, vejam, quatro pontos aqui diferentes, né, um deles é quando ele entra no passo, o outro é quando ele sai, o outro enquanto o passo é ativo, e esse que é o de fora aqui, é, ele tem um qualificador aqui, né, eu não vou entrar em detalhes aqui dos qualificadores, mas eles são, são vários qualificadores aqui, aqui cada um tem, não sei, um formato diferente de funcionamento, né, eu tenho set, reset, eu tenho delay, né, enfim, eu vou usar o N, o NL é non-storage, né, então, ou seja, ele equivale a uma bobina normal, enquanto estiver no passo zero, a saída aqui, né, ela vai ficar acionada, então eu vou acionar uma lâmpada aqui, lâmpada, vou botar aqui a lâmpada 1, não, aqui eu vou botar a minha lâmpada amarela, então aqui vai ser minha lâmpada amarela, vejo que é uma, ele vai, ele tá encarando aqui como uma variável, uma variável boleana, ok, então já vai listar ali em cima, a mesma coisa aqui, eu vou colocar aqui a minha lâmpada verde, e aqui a minha lâmpada vermelha, lâmpada vermelha, tá bonitinho aqui, muito bem, e a passagem, então, de um passo para outro, eu vou, eu vou fazer ela temporizada, então, associado a cada passo, a cada step aqui, eu tenho um temporizador interno, então, eu vou usar esse próprio tempo do temporizador interno aqui, então, como é que eu uso ele? Step, step zero, step zero, ponto, vejo que ele já, ele já deixa para mim escolher aqui, ó, ponto T, então, quando ele for maior ou igual a T, hashtag 1S, ó, então, aqui está a estrutura, step zero, ponto T maior ou igual a T, hashtag 1S, então, quando isso for verdadeiro, quando passar um segundo aqui dentro do passo zero, ele vai para o passo seguinte, que é o passo 1, automaticamente, quando ele estiver no passo 1, o passo 0 é desabilitado, e como aqui, o acionamento da lâmpada, como eu disse antes, ele é non-storage, ele é N, quando ele sair do passo 0, a lâmpada amarela vai desligar e, automaticamente, a verde vai ligar aqui no passo 1, então, vamos lá aqui, step 1, ponto T, maior ou igual a 1S, e no último passo, o meu step 2, ponto T, maior ou igual a 1S, então, vou ficar um segundo em cada, em cada, em cada, ah, aqui é T, opa, faltou aqui, faltou, maior ou igual a T, maiúsculo, T, hashtag 1S, aí sim, aqui também faltou, T, maiúsculo, hashtag 1S, essa é a forma de, escrita de tempo, muito bem, agora eu vou vir aqui em aplicação, clico com o botão lá direito, vou adicionar uma visualização, que é uma IHM virtual aqui, e aí ali eu vou, ah, inserir então, ah, as minhas três lâmpadas aqui, para poder fazer teste aqui, eu dou um A de ADD, vou adicionar, então, a visualização, muito bem, ele já criou aqui a minha tela de visualização, então, aqui eu vou colocar algumas lâmpadas, então, vou selecionar uma lâmpada aqui, uma lâmpada, uma lâmpada, uma segunda lâmpada, uma terceira lâmpada, então, vamos lá, a primeira lâmpada é a lâmpada amarela, aqui na lâmpada eu vou ir na variable, aqui eu vou fazer o link, né, dessa, dessa lâmpada com o bit que foi criado lá da lâmpada amarela, então, a segunda lâmpada, eu vou associar com o bit da lâmpada verde, e também vou, é, selecionar a cor aqui, aqui no background, eu vou selecionar a cor green, que é verde, e a última lâmpada, eu associo aqui ao meu bit de lâmpada vermelha, e seleciono a cor vermelha também, então, a princípio, é isso, eu vou colocar aqui na vertical ambos, para eu poder visualizar as duas, minhas duas estruturas, o graf set, e das minhas lâmpadas, salvo, vou compilar agora, ver se não tem nenhum erro, então, então, não, zero erro, zero warnings, e agora eu vou transferir, já estou com o meu CLP virtual, acionado aqui, eu já dei um run nele, no cold, e sys, control, e sys, tray, e agora eu vou fazer, ah, eu já sei, vou antecipar aqui uma correção de erro, como eu selecionei na criação do projeto, o standard, ele colocou a versão do CLP virtual, a maior possível, então, só que eu estou trabalhando com a versão anterior, aqui do meu codecismo, do incis tray, então, vejam, ele selecionou a 13.5.16.10, e eu, e eu tenho a 35.15.30, então, só vou atualizar aqui essa versão, né, se eu vier aqui no meu codecismo, control incis tray, e deram um about aqui, ó, a versão é a 3.5.15.30, então, eu também tenho que garantir isso aqui, ah, vou, compilar novamente, maravilha, e agora eu vou, transferir, faço o login aqui, vou transferir, já se conectou com o CLP virtual, quando eu faço a transferência a primeira vez, eu tenho que fazer duas vezes o procedimento de login, uma para se conectar aqui com o CLP virtual, e a outra para realmente transferir o procedimento, aí na segunda vez, você não precisa mais fazer esse procedimento duplo, fica um procedimento simples, já transferiu, já está em stop, eu vou dar um run aqui, e aí já está funcionando, agora eu seleciono o programa, já está aqui, então, meu primeiro programa em Graph 7, né, vejam que ele passa de um passo para outro, a regra do Graph 7 aqui, para ele passar de um passo para outro, o passo anterior tem que ser verdadeiro, e a condição também, aliás, o passo anterior tem que estar ativo, e a condição de passagem de passo tem que ser verdadeira, e aí ele faz a passagem de passo, e automaticamente o passo anterior, ele é desabilitado, então, isso aqui facilita muito, então, a vida do programador, aí, quando a gente estiver falando de um programa sequencial, uma máquina sequencial, aí, a gente sabe que nas automações discretas, 90% dos casos, aí, a gente vai ter uma automação sequencial, né, então, o Graph 7, ele, ele facilita muito a vida, aí, infelizmente, não são todos os CLPs que possuem essa linguagem, né, que possuem disponível o Graph 7, então, para quem não tiver disponível o Graph 7, a minha sugestão, a minha indicação, é usar o cascata elétrica, com flags, e maximização de contatos, né, então, cascata elétrica é uma, outra técnica aí, estruturada de programação, que eu indico no caso de, de não ter disponível o Graph 7, então, você que está aí no canal, né, existem outros, vou deixar aí na descrição desse vídeo, um link com algumas aplicações, usando cascata elétrica também, se você quer, quer ver como é que ele funciona, quer, tem curiosidade dessa, dessa estrutura de programação, então, um forte abraço, deixe seu like aí, deixe seu comentário aí nesse vídeo, um forte abraço, tchau, tchau.